Gente, é o primeiro passeio dos cachorrinhos de moto. Oi, meu cristão. Nós estamos passeando, né, meu filho? Olha, você está dando a mochila. Quem está aqui é a Jennifer. E eu, não é a Jennifer? Eu vou tentar andar com eles. Segura, Jay, o celular. Você consegue? Não. Segura aqui embaixo, Pia. Não. Vou tentar filmar, gente. Espera aí. Tentar filmar. Olha aí, minha questão, gente. Estão passeando. De moto. E aí, papai? Você passeando de moto? Oh. Não pode sair, não. Não pode sair, não. Vamos lá, tá? Vamos ver. Deixem-me lá. Deixem-me lá.